Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox e eu vou tá postando 3 vídeos por semana Então quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho Porque eu vou tá fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo que é nóis, morô? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Trazendo aqui pra vocês uma nova addon de Dragon Ball Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like Que slime motivo eu tô trazendo caralho e mais vídeos Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho Tô postando 2 vídeos por dia, 1 hora da tarde e 6 horas da noite Pra você não perder nenhum O download dessa addon tá aí na descrição, galera Junto com o vídeo com o Baixa Addon, mais uma playlist com mais de 70 addons E vou mostrar a addon, galera Galera, essa addon aqui é a Dragon Block Infinity, galera Ela é bem daora, bem louca É uma addon mais focada pra guerra E eu vou tá mostrando aqui pra vocês os modos Primeiramente, galera, eu vou tá mostrando aqui tudo que é craftável Como vocês podem tá vendo, ó, dá pra craftar tudo E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês os modos Primeiramente, eu vou tá mostrando os modos dos Saiyajins, galera Porque os modos Saiyajins é o que eu quero mostrar primeiro E eu vou tá mostrando o modo Saiyajin primeiro E eu não tô nem aí, beleza? É claro! Vamos lá, primeiramente tem o cabelo Saiyajin Que é com o botão direito É botão direito, galera Botão direito, pode crer Aí você carrega ali o seu Ki Como você pode tá vendo ali em cima, fica o Ki Aí você vem aqui e toma Super Saiyajin 1, galera Super Saiyajin 1 Agora você vem aqui e usa o Super Saiyajin 2 Caraca, olha a aura, galera Nossa, tem uma aura muito louca Galera, eu gostei, mano A modelagem tá bem bonita, cara O cabelo tá bem feito A modelagem tá bem bonita mesmo Tá, agora eu vou tá mostrando o Super Saiyajin 3, galera Caraca É, tá bonita a modelagem, galera Esse daqui é o Super Saiyajin 3 A aurazinha aqui bem bonita Bem louca mesmo Fica meio que mexendo Gostei Esse daqui é o Super Saiyajin God, galera Eu não sei quanto de vida vai ter o Super Saiyajin God Mas provavelmente é mais do que 120 Vamos ver ali Vamos ver a vida 144, galera Beleza, agora vamos ver o Blue, galera Eu acho que o Blue, ele é mais forte do que o Não, ele é mais fraco do que o Rosé Então por isso que eu deixei o Rosé pra ver depois Vamos ver quanto de vida tem o Blue O Blue tem 160 de vida, galera Então beleza Esse daqui é o Blue Vamos ver o Rosé É, o Rosé é mais forte Porque já fica até mais rápido Tá, tinha 160 de vida o Blue Vamos ver o Rosé quanto de vida É, 176 de vida É, o Rosé realmente é mais forte, galera Mas a dúvida que eu tenho é se o Rosé é mais forte do que o Blue Royale Que é o do Vegeta, tá ligado? O Blue Evolution Vamos ver, mas eu acho que não, né Aquele lá tinha 176 Vamos ver o Blue Royale Que é o Blue Evolution Vamos ver 176 Nossa, 200 Nossa, 216, galera Caraca, é mais forte É bem mais forte, galera Tá, agora chegou aqui os dois modos mais fortes De Saiyajin, né Que é o Instinto Superior E o Instinto Superior Completo Vamos lá Esse daqui é o Instinto Superior Incompleto, galera Nossa, tá bonita, hein, fi Caraca, olha essa aura, mano Caraca, a aura tá muito linda, galera Nossa, 240 de vida, galera Nossa, vamos ver o completo, né O completo deve estar chegando, então, a 300 de vida Meu Deus Então tá, o completão aqui Bem louco, bem bonito, galera Ah, vai faltar a musiquinha, né, galera Pô, tem que colocar a musiquinha, né A musiquinha é top, galera Vamos ver quanto de vida vai ter o completo Cara, vai ter uns 300 de vida, eu acho, velho Não, 299 Caraca, eu quase acertei Mas, nossa, vai estar muito forte Vamos ver, aqui tem um Vegeta Vamos ver quantos hits eu mato o Vegeta Um... É... Nossa Ele se transformou? Agora você já era, seu verme maldito Nossa, é muito hit Ele se transformou Nossa Nossa, o Vegeta se transformou, galera Caraca, mano Eu falei, vou matar o Vegeta com um hit só Mas não, ele se transformou Esse aqui é quem? É, sei lá, quem é esse logo aqui Eu acho que é de Dragon Ball Heroes, né Que é do anime lá, japonês Doido lá, do jogo Vamos ver esse doido aqui É, ele também não mata Mata um pouco mais fácil que o Vegeta Caraca, mano Não, não são Senhora, eu achei que ia ser mais rápido Tá, esse aqui é o Dispo O Jiren O Topo E provavelmente o Bills, galera Vamos tá vendo então aqui Eu já vi que o Goku tem 299 de vida Eu quero ver quanto vai ser o Deus da Destrução e o Jiren Vamos lá, então tá mostrando o Dispo, galera Quanto de vida deve ter o Dispo O Dispo é o mais rápido, galera Não tem como O Dispo vai ser o mais rápido Acho injusto, né Porque o Goku realmente é mais rápido do que o Dispo Quando ele se transforma e tal Vamos ver a vida do Dispo Cara, não acho que vai ficar com 300 de vida Porque é, sobrepor de moda, né, galera Eu vou ter que dar um efeitozinho aqui Chamado Barra Clear É, Flecture Clear Sim, é isso Agora vamos ver agora Vamos ver agora Vamos, se tiver 300 de vida também Eu vou falar que é bem roubado o Dispo, né, cara Aí não adianta, né Vamos ver o Dispo Nossa, sério Não, que ele vai ter 300 de vida, cara Cara, acho que o Dispo vai ter 300 Não, 264 Pode crer 264 Vamos fazer isso daqui só pra ir, né Vamos ver aqui Então o Topo Vamos ver o Topo Tá, ele tem 264 Acho que o Topo vai ter um pouco menos Nessa forma do Topo E depois acho que o Topo vai ter mais 168 Vamos ver aqui Ah, não tem o que, né, galera Tem que segurar aqui Acho que agora vai, né Pronto Agora esse daqui é o Topo Deus da Destruição, galera Vamos ver então Quanto eu vou ficar aí de poder, galera Vamos ver o quanto eu vou ficar de poder Eu acho que eu vou ficar com mais de 264 Na real, acho que daí é certeza que eu vou ficar com mais Não, 222 224 Deve ter mais força que o Dispo Mas menos vida, né Tá, agora vamos ver o Diren, galera Vamos ver o Diren O Diren eu acho que deve ter a mesma É, o Diren fica com essa aura aqui dele Mas eu acho que o Diren deve ter o mesmo que o Instinto Superior, galera Mas tudo bem que o Diren é um pouco mais trato que o Instinto Superior Mas ele deve ter o mesmo, eu acho Certeza 280, não 280 Tá, então vamos ver o Deus da Destruição Acho que esse daqui é o modo mais forte, né, galera Tá, vamos lá Esse daqui eu acho que é o modo mais forte Vamos ver Cara, se não for o modo mais forte Eu acho que vai ser mesmo No quê? Como assim? Só 184, galera Você não é tão bom assim É um fracassado Caraca, só 184, mano Nossa, eu não sabia que o modo deus ia ser fraco assim, cara Provavelmente não é o modo deus do Bills, né Caraca, tá Tem um bastão mágico, tem uma espada Tem essa espada aqui E eu vou estar pegando todas as roupas aqui pra mostrar pra vocês, galera Calma lá Opa, ah, só aqui Ah, bota tá aqui, galera Não, bota tá Então vamos fazer isso daqui Beleza, galera Vamos estar pegando tudo Tá, primeiramente tem o bastão mágico Que ele não tem skill, não tem nada Esse daqui é a espada de Adirob E esse daqui é a espada Z Dá pra mostrar o dano? É, não mostro o dano, mas tá bom Essa daqui é a roupa do Goku, galera Vamos estar usando aqui a roupa do Goku Tá Ah, beleza Fica meio que com volume assim, né Pode crer Como se tivesse dobrado, galera Tá, bem top mesmo Vamos estar vendo aqui a roupa dos caras lá do Universo 10, galera Vamos estar vendo aqui Beleza Ah, beleza então Beleza, beleza, beleza Então Beleza, vamos estar tirando aqui E agora vamos estar mostrando essa daqui Que é a do Patrulheiro Galáctico Deixa eu ver É, a do Patrulheiro Eu acho que até agora foi a mais bonita, galera Até agora foi a mais bonita Ah, eu não vi o negócio da do Goku Que é se tem o símbolo atrás, galera Vamos ver se tem o símbolo atrás Se tiver o símbolo atrás Vai ficar muito louco Vamos ver Ah, tem o símbolo atrás sim, galera Caraca, não A do Goku realmente é mais bonita Até agora Mas a do Saiyajins vai ficar mais bonita, galera A do Saiyajins é sempre mais bonita Na minha opinião Esse daqui sempre é o uniforme mais bonito de Dragon Ball E sempre vai ser, galera Papo reto Tá, vamos ver mais coisas aqui Eu quero ver os spaws que tem, galera Vamos só ver aqui os spaws que tem Calma lá Aqui, pra cá Isso Ó, louco Fica assim, né, galera Fica bonitinho com o Z, né Beleza Aqui tem o Nappa Galera Mano, a movimentação deles está da hora, velho Vamos ver se o Nappa fica meio bravo Fica, ó O Nappa fica bravo também Ó, esse daqui É o Vegeta É o Vegeta A gente já viu Esse daqui é aquele patrulheiro lá Ele não fica bravo, não Pode crer Esse daqui é quem? Esse daqui é o Saiyajins É o Saiyajins Ele fica bravo Saiyajins Saiyajins tá bravo também Ó o Bills Ó o Bills, cara Caraca Que lindo, mano Nossa, o Bills tá muito lindo, galera Caraca, velho E esse daqui é o Raditz Caraca, mano O Bills tá muito lindo, mano Nossa Eu não sabia que o Bills tava lindo assim Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica aqui no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Se eu não perder nenhum dos dois vídeos que eu tô postando Esse foi o primeiro vídeo Menos de sucesso aparecendo aí na tela Se você quiser baixar essa addon O download tá aí na descrição Junto com o vídeo de como eu baixar a addon E também tem uma playlist aqui no canal Com mais de 70 addons, galera Prontinha pra vocês Mas é isso aí Um forte abraço Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapaziadinha 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 Fui, rapaziadinha